Olá galera e bem vindos ao canal LeFrancisGameplay e normalmente, normalmente galera, hoje domingo eu trago Dead Cells, né? Dead Cells, geralmente eu trago Dead Cells, mas em caso muito, muito especial, eu resolvi trazer essa demo aqui de Carrion. Carrion é um jogo que eu pretendo trazer quando lançar, quando lançar eu pretendo trazer esse jogo. A versão demo, ela foi disponibilizada durante esse curto período aí do Halloween até dia 2 de novembro, se não me engano, então vai ser muito curto. E na minha cabeça eu ia jogar isso aí daqui umas 4 semanas, 5 semanas, na minha cabeça, na minha agenda também. Eu ia jogar isso daqui umas 4 ou 5 semanas. Só que quando eu vi esse negócio da data, eu falei, opa, pera, 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 temos que jogar já. Então eu vou fazer isso, vou jogar hoje, Carrion, amanhã temos Dead Cells e o resto da semana, normal, tranquilo, do jeito que a gente sempre faz, né? Beleza? Vamos lá, vamos jogar Start Dino. Se eu tiver oportunidade, eu vou reduzir o som que tá... Tá como? Tá alto pra caramba. Então, em 1... O que que é isso? A gente é tipo o Carnage. É tipo o Carnage, a gente interpreta o mapa. Ih, rapaz, dá pra entrar na água, não sofre dano com a água. Que interessante. A gente é tipo um polvo. A gente é tipo um polvo, não sofre dano com a água, não sofre dano com a água, não sofre dano com a água, não sofre dano com a água. Ah! Toma! Toma! Nossa, tá comendo tudo. Tô comendo tudo. É violento esse jogo. Ô, louco, bicho. Ô, louco. Aí a gente vai comendo, né? A gente vai comendo. E vamos ficando maior. É basicamente isso o jogo. A gente come e fica maior Come Pra esquerda Que isso, gente Não dá pra passar aqui Não dá pra passar aqui ainda Mas basicamente é isso A gente vai ficando meio que incontrolável A gente vai ficando no tamanho Que as pessoas não tem mais controle Sobre a gente E as pessoas já vão Já tão sabendo Já tão sabendo O tamanho que a gente tá ficando Olha aí Então como? Gigante, né? Gigante, já tá ficando sabendo O tamanho que a gente tá ficando Por saberem o tamanho que a gente tá ficando A gente tá ficando A gente tá virando uma ameaça Come tudo aí Come tudo aí Meu Deus E assim, é o tipo É o tipo de pergunta E se E se a gente fosse o monstro E se a gente fosse o monstro? Porque o jogo, né? Porque o jogo, né? Geralmente a gente interpreta Geralmente a gente interpreta Os bonzinhos, né? Mas aí a pergunta dessa vez é E se a gente fosse o monstro? Toma Toma Comer tudo aqui Pau, viu? Comer todos os corpos aqui Meu Deus, não Ficar grande Ficar como? Grande Olha só Nossa senhora Tô gigante já Tô gigante, aqui a gente não pode passar É isso que eu tô entendendo É isso que eu tô entendendo A gente não pode passar quando tem madeira Ai, calma Meu Deus Eu fui coçar o nariz Tá, então A gente tem um inimigo Toma 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 Nossa Mas o bicho Os caras só estão ouvindo os gritos ali Só estão ouvindo os gritos A gente vai por cima A gente vai por cima A gente vai por cima Pau Comeu Já feriu, né? Já feriu, já comeu Opa 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 Toma Opa Nossa Joguei Nossa, foi melhor ainda Essa vez foi melhor Eu tipo Joguei Nossa Maluco Tá Tá difícil aqui Pra comer Tá difícil pra comer as partes Nossa Maluco Aqui Comer tudo Aqui Comer tudo Beleza Beleza Agora a gente tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Porque aqui tem tipo Uma lanterna Ai, caramba Ah, tá Tem que ir pra cima Deixa eu ver Um aqui Pra que ele vem até Aquele vem até aqui, né? Aquele vem até aqui Vamos pra esquerda primeiro Vamos pra esquerda primeiro A gente tá passando em outro bioma Não tamo, não Não tamo passando em outro bioma O que é isso, gente? Eu gostaria de entender Pra que que serve Opa Vamos Passei Ativei aqui o botão E vamos pra direita Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Vai Aqui tem um carro Com escudo, pelo visto Com escudo Ai, caramba Ai, caramba Não Nossa É lançar chama Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado A gente A gente tem que tomar cuidado, né? Antes de ir por aqui Dá pra matar o cara de baixo aqui Ai Boa Ai, caramba Não Nossa, o cara levanta O cara levanta O cara, tipo, levanta Fala Não morri ainda Não Uh, droga Não Maluco Entra na água aqui Entra na água Nossa, tá foda aqui Tá foda Aí Boa Pega aí Pega aí Nossa senhora Como que funcionaria Se eu fosse um monstro Se eu fosse um monstro Eu ia matar mesmo E levar pra um lugar seguro Onde eu possa comer A pessoa, né? Possa devorar o corpo da pessoa Aqui Esse aqui já era E aqui, pau O droga Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai Entra na água Opa Tô te vendo aí Você tá querendo mirar embaixo Tô te vendo aí Você tá querendo mirar embaixo Uh, droga Será que ele vê aqui Através Aí Pegamos Pegamos Aí, ó Pra você Seu otário Toma, toma Matei agora Matei agora 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 a gente passa E agora Ah Simples Eu achava que a parede ali Era Tipo Ok Ok Que que é isso O louco Bicho O louco Bicho Ai, foge Aqui, salva Salva A gente vai ficar com Grande Grande Ou vai salvar Nossa, estamos liberando Partes Não sei se a gente tá liberando Partes Não sei até que ponto A gente tá liberando Partes Ah Deixa eu Beleza E aqui, hein E aqui, gente E aqui, hein Vamos ficar radio Radioativo O louco Bicho Igual a gente tem Dash É, Dash O louco Ah, tá A gente tem tipo uma Nossa Agora eu tô gigante Eu tô Tô como agora 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 eu tô Opi pra caramba Boa Vamos pra frente Agora Bicho Pega Vamos pra esquerda Opa Opa Deixa eu comer você Aqui Vamos levar aqui, ó Pro canto A gente tem que pensar Como um monstro Como um monstro Como que a gente faz Como um monstro A gente vem pro canto E traz E come Né Come, né Aqui, ó Pau Opa Traço Trouxe pro canto Come Vem cá, ó Opa Trouxe pro canto Consegui comer Aqui, ó Aqui, ó Cupinho A gente traz pro canto E come Opa Aqui, ó Aqui, ó Opa Trouxe pro canto Meu Deus Comi Só que eu comi O que Parece que eu comi Uma bomba Né Vem cá Vem cá Não tenha medo Se apossime Se apossime Se apossime Posso Tô Boa Opa Opa Aí Vocês não deviam ter medo de mim? Mas eu não vou fazer nada com vocês Não vou fazer nada Tá Agora A pergunta é O que que eu tenho que ativar exatamente? Ah Aqui Tá aqui Ele vem pra cá Né E Ativa a porta Aí a porta abre Aqueles Bagulhetes lá Que Que tinham Eu acho Que tinham Essas proteções Vão abrir Não Não abriu Aqui, ó Aqui tem um carinha Aqui tem um carinha A gente já comeu Já era A gente voltou A gente voltou Pro começo É isso? É isso mesmo? Ok Igual a gente tem que tomar cuidado Que tem esse carinha E Ah Não Não, filho Não Que isso? Ah, a gente entrou Tipo dentro do Opa Não Vem cá Vem cá Você já era Eu não gostei muito do controle Desse jogo, hein Não gostei muito do controle do jogo Eu acho muito mal Ai, filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe Deixa eu entrar aqui Dá a volta Vou pra cá Vem cá Opa Opa Droga Tô pegando fogo Tô pegando fogo Aí Pegamos Pegamos Vou passar Aí Vem com a água O que é isso aqui? Aqui é onde a gente descobriu já Deixa eu ver Beleza Ativamos uma porta Onde que é essa porta? Ih, rapaz Agora ficou Agora ficou Bagulho Ficou louco O bagulho Ficou louco Agora Aqui agora A gente volta por aqui Aqui a gente vai ter justamente Essas Essas pragas aí Vem pra cá Vem pra cá Vão direito Direita E aqui a gente chegou Onde tinha que chegar Aqui a gente foi pra baixo Vamos Vamos sim Vamos pra direita Aqui só tem Gente humana Sem Sem proteção Meu amigo Vocês estão loucos? Vocês não estão sabendo Tem um monstro Tem um monstro A solta Não estão sabendo Tem um monstro A solta E aqui Vamos possuir Mais um Save Então Terceira Ai Pô Loco Pô Loco A gente soltou Soltou O monstrão Ali Soltou O monstrão É mais fácil Voltar pro começo Então Vai Calma Não 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 Foi Foi mal Gente Foi mal Vamos pra esquerda Aí Desce Aí Vem pra direita E aqui Press A O que Que Aconteceu A gente Acabou A demo É como Se fosse Pra quem Pra quem Assistiu Stranger Things A série É como Se a gente Vivesse Num A gente Tivesse entrado Num mundo Paralelo Né Em que O bicho Ele é Tipo Ele é Esse bicho Ele não sofre Dano de armas Normais Mas ele sofre Dano de fogo Estou curioso Pra ver Como é Que vai ser Esse jogo No final Vai ser interessante No mínimo É isso Gente Era esse Demo Que eu queria Mostrar Um pouquinho Hoje Se pá Mais tarde Rola Também Um Dead Sells Porque Eu acho Que foi Curto Se pá Mais tarde Rola Um Dead Sells Beleza Beleza Obrigado Por ter Acompanha Gameplay Squatrio Deixe Like Se inscreve No canal A la prochaine Deixe 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 Tchau.